Olá, eu sou o Newton, eu acabei de gravar o vídeo todo e tô tendo que gravar ele de novo, porque por algum motivo ele não gravou direito. Enfim, hoje não é o meu dia. Se você gostou do vídeo, se você vai gostar, meu Deus, eu já não sei nem, meu Deus. Vamos, vamos pra notícia, vamos pra notícia. A sala ficou cheia, comecei a ter crise de ansiedade, diz candidata do Enem. Bom, galera, eu achei essa noticiazinha aqui agradável, agradável não, interessante de a gente se ler, sabe, porque, assim, comparado às outras notícias de hoje, né, até porque eu não sou muito fã de ficar fazendo notícia de fofoca, apesar da galera má ficar sabendo essas coisas, eu odeio. Mas eu faço porque me dá view, né, fazer o quê? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, galera. A sala ficou cheia, comecei a ter crise de ansiedade, diz candidata do Enem. Bom, eu tô lendo isso aqui no UOL, né, só pra deixar bem claro, tô lendo isso aqui no UOL. E, bom, o que aconteceu, galera? A gente sabe, né, que no Brasil, pandemia, lockdown, lockdown não está sendo cumprido por ninguém, praticamente, sabe? Tipo assim, ninguém tá ligando pra isso. Tipo assim, você sai na rua, pronto. Você sai na rua, vê gente sem máscara, vê nego plantando bananeira e depois pegando um sanduíche pra comer sem lavar a mão. Você vê o cara lambendo um corrimão, assim, na sua frente, sabe, passando a língua que nem o Venom, assim, ó, lambendo um corrimãozão. E, bom, você tá vendo a galera bem responsável, assim, na rua, quando você sai. E, bom, no caso do nosso Enem, não foi diferente, nem um pouco diferente, sabe? Ó, vamos mostrar a fotinha aqui. Vamos prestar atenção na fotinha, primeiramente, né? Isso aqui é um local de prova do Enem, ficou muito bom, né? Eu acho, assim, que não houve aglomeração nenhuma, creio eu, né? Quem sabe? Quem garante? Não sei. Vamos lá. Vamos ler pra vocês, gente. Enquanto estudantes foram barrados em alguns locais de provas do Enem, né? Houve classes cheias em outros, segundo relatos de candidatos que fizeram o exame em São Paulo, não foi possível cumprir o distanciamento mínimo recomendado para evitar a contaminação pelo coronavírus. Ou seja, em São Paulo, né? Quer dizer, em São Paulo, sim, né? Em São Paulo e em vários outros lugares, não foi cumprido o negócio do distanciamento, sabe? E isso implica em vários probleminhas que eu vou continuar lendo aqui. E é horrível falar tudo pela segunda vez, porque não tem a mesma eloquência, assim, sabe? Eu fico meio triste. Vamos lá. Aplicadores do Enem só foram avisados em cima da hora sobre a necessidade de garantir a ocupação máxima de 50% das salas. Mas convenhamos, convenhamos. Eles não avisaram os aplicadores, né? Porque não quiseram. Eles não avisaram os aplicadores porque não quiseram. Porque era óbvio que ia ter que manter, né? Assim, na teoria, pelo menos, a gente ainda tá no meio de uma pandemia. Na teoria, não. Na prática, a gente ainda tá no meio da pandemia. E, na teoria, a gente deveria tá ficando em casa, tá, né? Respeitando isolamento social, essas coisas, né? Mas tem alguém fazendo isso nesse país? Muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Vamos lá. Apesar de o número de inscritos em cada classe ser superior a essa ocupação, né? Beleza, isso aqui eu tinha... Meu Deus, eu não sei ler mais. Pelo país, os protocolos adotados para a sala de aplicação dos exames foram diferentes. Sim, tiveram... Ok, vou ler, vou ler que vocês vão entender. No local de prova de pelo menos três estados, não houve a realocação e os estudantes foram impedidos de fazer o exame porque as salas já haviam atingido o limite máximo da ocupação para garantir o distanciamento. Ou seja, em alguns... Eu vou muito chorar, eu tô muito triste pra gravar esse vídeo de novo, sério. Em alguns lugares, em alguns lugares, né? Foram... Alguns alunos foram barrados, foram impedidos de fazer a prova, enquanto em outros eles tacaram alunos dentro da sala. Tipo assim, nem aí, sabe? 100% nem aí. Foi completamente aleatório isso aqui, ó. Em São Paulo, estudantes de um mesmo local de prova relataram que salas ficaram cheias, sem respeitar o distanciamento para conter a disseminação do coronavírus, enquanto outras ficaram vazias. Então, presta atenção. No mesmo lugar, algumas salas ficaram bem isoladas, né? Tipo, distanciamento social, pá, pá, pá. Em outras, aglomeraram. Por que que fizeram isso? Não tenho noção. Talvez o aplicador da prova tivesse consciência e o outro não, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Ou talvez o medo do aplicador de tomar uma bronca por não deixar os alunos fazerem a prova fosse maior do que respeitar o isolamento social e, sabe, prevenir a vida, proteger a vida das pessoas? Não sei, né? Não sei. Mas vamos lá. Tá, foi realizado na segunda onda da pandemia e mais da metade dos inscritos não fez a prova nesse domingo. A taxa de ausência, no entanto, não foi uniforme pelo país, criando situações de classes lotadas e outras vazias. Como o Estadão revelou, os planos instalados pelo Enem previam uma ocupação de até 80%, enquanto o INEP havia prometido aos inscritos e apresentado à justiça previsão de capacidade de 50%. O Instituto contou com a abstenção dos alunos para garantir a ocupação de 50%. Ou seja, né? Os planos estavam nos 80%, enquanto o que eles estavam falando era, não, 50%, 50%, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. E eles estavam contando que a galera ia desistir, né? Sei lá, de... Em forma governamental, de se dizer, basicamente o único caminho que as pessoas mostram que as pessoas têm para ter uma vida bem sucedida, principalmente estudantes, né? No caso. E aí, você acha que a galera vai realmente desistir do negócio assim, né? Não dá. Convenhamos, convenhamos. Letícia Abreu, de 26 anos, fez a prova do Enem na... Tá, foda-se, a... Letícia Abreu, de 26 anos, fez a prova. Segundo conto, eles estavam presentes na sala 46 alunos. E ela calculou, por meio das chamadas, para entregar os cadernos de questões. 22 ausentes. Ficamos colados um no outro, como se fossem qualquer outro ano de Enem. Pra variar, né? Quando entrou numa sala de prova, o dia diz que só tinha 7 estudantes. E do nada a sala ficou cheia. Ela começou a ter crise de ansiedade e tudo mais. E outra, ela estava com medo de perder os próximos Enems, os próximos vestibulares, com medo da contaminação, né? Porque pensa aqui, se a pessoa vai pra lá, aglomera o negocinho, né? Alguém está com coronavírus. Aquela pessoa que está com coronavírus passa pra alguém. Essa pessoa que pegou, pode até fazer o Enem. Mas será que ela vai fazer os outros vestibulares seguintes a esse? Tipo, seguintes ao Enem? Sabe? Eu acho... Não sei. Acho que não. Acho que... Se essa pessoa pegar o covidzinho, ela muito provavelmente não vai conseguir fazer o... Tô solucionando... A prova, né? Porque as pessoas não vão nem deixar ela entrar na sala. E se ela tiver consciência, ela também não vai, né? Então vamos lá. Eu só pensava que se alguém estivesse infectando, a chance de pegar seria muito grande. Só queria chorar. Enfim, galera. Basicamente, é isso tudo. Minha sala estava com cadeiras alternadas, mas ainda com 70 centímetros de distância só. Imagina. 70 centímetros de distância é a prova do Enem em 2019, 2018, 2017, 2016. Sabe? Tipo assim, como se não houvesse isolamento social. Como se não houvesse pandemia. Como se não houvesse coronavírus. Não houvesse lockdown. E no mesmo local de prova, ela relatou situação parecida. Tinha 36 alunos presentes, 17 ausentes. E o aplicador escreveu isso na lousa. Ó, os aplicadores mantiveram o distanciamento sempre que possível. Fizeram um sim e um não na hora de organizar os alunos nas carteiras. Mas tem uma hora que não deu e começaram a colocar um atrás do outro. Ou seja, tipo assim, tentaram começar o negócio a organizar ali. E acabou que não deu certo. Porque tinha muita gente, alguns não queriam permitir, outros que permitiram. E foi fazendo aquele bolo todo e tudo mais. Mas agora eu pergunto pra você. O que você acha? De quem que você acha que é a culpa disso? Vamos refletir um pouquinho. Vamos usar um pouco de senso crítico. De quem seria a culpa disso? Seria a culpa do coronavírus? Seria a culpa das pessoas que foram fazer? Seria a culpa do Inep? Eu nem sei se é a Inep. Acabei de ler, não sei se é a Inep o nome do negócio. Eu acho que é a Inep. É a Inep. Seria a culpa dos estados? Dos governos dos estados? Seria a culpa de quem não quis fazer planos reais? Reais. Pra 50% de ocupação? De ocupação? Funcionar em 50% o negócio? Será que eles não quiseram fazer planos verdadeiramente... Né? Né? Então, será que a culpa é de quem, galera? Vou perguntar pra vocês de quem você acha que é a culpa. Explique por que nos comentários. Questão 76 do Enem do primeiro dia. Desde já é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo vai ser gravado agora. Porque se ele não for gravado, eu não vou postar outro. Eu não vou gravar outro pela terceira vez. Desde já é isso. Papaião, vocês deixem o like. Fui. Até a próxima. E é nóis. E é nóis demais. E é nóis demais.